Vamos lá então, deixa eu passar aqui a tela. É história. A gente tava falando sobre o tempo, o tempo em relação à história. Deixa eu ver quem é que chegou aqui. Tem gente que chegou aqui, chegou mais não. Ai meu Deus. Aí eu vou, eu vou pegar e vou ligar aqui para o povo. Eu quero saber onde é que tá o povo. Tá faltando Antoniel, Andriele, Antoniel. Débora tá aí? Tá. Eloá. Sara já chegou aqui, eu já ia ligar para ela. João. A aula, aula de história. Terminou o intervalo. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Viu? Então, vamos lá. Aí, nós aqui começamos a falar sobre o tempo, né? Na história, a divisão do tempo. Vimos que o tempo, ele pode ser dividido em... Pode ser dividido em horas, dias, meses, anos. Aqui, o dia, ele pode ser dividido em horas. Que as horas são divididas em minutos e os minutos em segundos. A gente falou que os índios, eles... Quando a pessoa vai ler alguma coisa, algum livro, algum escrito dos índios, eles falam sobre luas. Dez luas se passaram. Quatro luas se passaram. Então, que cada mês tem quatro fases da lua. Então, quando ele diz que quatro luas se passaram, pode ser meses ou pode ser anos, né? Depende aí de como vê as fases da lua, certo? Então, geralmente, eu imagino que cada mês tenha quatro fases da lua. Lua crescente, lua nova, lua minguante, lua nova, crescente, minguante e... Lua cheia, lua cheia. Aí, nos povos da Mesopotâmia, eles faziam a contagem do tempo diferente. Eles começavam quando o sol estava a meio-dia. E eu falei aqui da vareta, que quando a pessoa se perde, uma mata e alguma coisa assim, está perdida. Ela coloca uma varinha e espera um tempo e vê como é que está a sombra, a réstia, né? Da vareta. Então, a cada momento, a pessoa pode saber que hora é mais ou menos. Então, a pessoa pode fazer essa experiência também em casa. Eu falei que os judeus também, eles têm um calendário diferente, assim como os japoneses, os chineses. Eu disse que o dia dos judeus, ele começa quando o pôr do sol se termina. E a gente falou sobre essa questão do Japão e da China, né? Que é do outro lado do mundo. Então, quando aqui está o sol, né? A luz do sol, lá está a sombra. Quando lá está a sombra, lá quando está a luz, aqui está a sombra. Então, dia e noite. Então, vamos para os calendários. Isso aqui é uma criação humana, certo? Que varia de cada povo. Então, os calendários. Nós temos vários calendários. Um dos calendários que nós usamos hoje é o calendário romano. Mas existe o calendário... Calendário... Opa! Pode falar? Aí, sim, o calendário dos índios. Pode falar? Aí, ele pode. Pode sim. Pode falar? Isso, isso mesmo. Só um minutinho. Raquésia, posso mandar a outra turma? Pronto. Então, oitavo ano, intervalo, 15 minutos. E daqui a 15 minutos, eu mando o link da aula gravada. Pode sair da sala. Raquésia, estou mandando o sétimo ano, viu? Aguarda a professora. Ok? Então, vou continuando aqui com... Aqui, certo? A professora vai passar um questionário aí. A professora Raquésia. Ela está já entrando. Ela está aí, mas ela está organizando a sala dela. Tem gente que não está com as atividades em dia. Tem que colocar lá no Google Sala de Aula. Tem gente que faltou a primeira aula, né, Micaías Peixoto? Seu Gabriel, está faltando as suas atividades, viu? Você e Maria Clara. Ah, pessoal, para de estar falando no chat, que a professora vai botar os exercícios aí no chat. Para aí de estar falando no chat. Se quiser, liga o microfone. Se não tem como, aí só depois que a professora... Depois de muito tempo que a professora estiver respondendo aí. Aí você pode fazer sua pergunta. Mas a professora está fazendo a atividade no chat. Ninguém fala no chat. Viu? Professor, eu estava falando um pouco no Google Sala de Aula. É o quê? O que foi que eu fui entrar ontem para fazer a charefa? Hum. Aí eu tinha a charefa, eu não moro em charefa, porque eu já comecei, porque eu estava pendente. Porque eu já tinha vontade de ver aí. É sexto ano, né? Sexto ano? Sexto ano pendente? Como assim? Pronto, Raquésia, vai fazendo aí, viu? Aí dez e dez e dez. A hora que você terminar aí, você fala, viu? Dez e dez, no máximo. Beleza. Beijo, fica com Deus. Tchau, obrigado, Raquésia. É, nessa semana, eu fiquei com as charefa dessa semana. Aí, quando eu fui olhar ontem, eu estava pendente. Você botou lá, você botou lá que tinha que entregue, porque tem que marcar lá em cima, entregue. Ok. Aí, quando eu fiz de novo, ele foi. Mas, depois, quando eu entrei no Google Sala de Aula, eu tinha voltado, entendeu? Que estranho. E o outro, professor, e o mestre, chega de me dar de novo para a função, fica tranquilo. Pronto. Aí, é porque a primeira parte, Davi, 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 a primeira parte de exercício foi feita. A segunda parte de exercício vai ser lançada amanhã ou sexta, para você ficar fazendo, ou à tarde, ou à noite, ou no fim de semana. Se você quiser fazer tudo de uma vez só, faz. Se quiser, faz um pedaço. Mas, a primeira parte já foi enviada. Aí, falta, falta, eu acho que é falta geografia, história, falta exercícios aí, viu? É, aí, quando eu vou lá, quando eu vou fazer aula para fazer, geografia, história, aí eu entro... É, mas você copiou o que a professora de matemática mandou? Aham. Tem certeza? É número... Não, eu não copio ainda não, vou copiar hoje, mas é número romântico. É, mas você era para ter feito ontem, sabia? Tu ainda está fazendo, é Débora? É para copiar, tirar foto e mandar. Ah, professor, isso é fácil, vou fazer. Tá, então, olha, voltando aqui... Certo. Aí, Antônio não se preocupe não, viu, Antônio? Daniel, aí que... Teu nome estava na lista que eu botei no relatório do grupo do WhatsApp? Ah, então foi isso. Então, veja lá. Tu vai gostar dela, vice-sofia. Tu é tão inteligente quanto a tia Rakesi aí, viu? Tia Rakesi é muito inteligente. Ela é... Você também é inteligente. Vai dar certinho, vai conversar bem muito, viu? Troca ideias aí. Aí, ó, vamos aqui, gente. Vamos aqui. Aí, nós vamos continuar sobre os calendários. Então, olha, ao longo da história foram criados diferentes divisões do tempo e algumas delas permanecem até hoje. Por exemplo, o calendário, aí você coloca aí no seu caderno. O calendário é uma forma de organizar o tempo agrupando em dias, meses e meses em anos. Agrupando os dias em meses e meses em anos. É pra copiar? É, pra copiar. Onde tem o calendário é uma forma de organizar o tempo... Não, é até o ponto. O calendário é uma forma de organizar o tempo. O negócio tá em preso, gente. O calendário é uma forma de organizar o tempo. Ok, Antônio. A ver professor Ok Professor, é até anos É, até anos Ok Ok Então, ó Continuando aí, enquanto vocês falam Então aqui eu tenho Um calendário indígena Da Do professor, né Tiago Suyá Que ele é do parque Ele é do parque indígena do Xingu Lá em Mato Grosso Foi publicado em 1996 Então aqui nós temos os meses Nossos, né Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro Esse calendário Ele é o calendário romano Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro Então, são nomes romanos Certo É do calendário dos romanos Do império romano Já ouviu falar, né Já ouviram falar do império romano? Pronto Aí naquela época Naquela época De Jesus Cristo Quem crucificou Jesus Foram os romanos Soldados romanos Então o império romano Era muito forte Aí era o maior império do mundo Certo Peraí, viu É até o ponto Que ponto? Até anos, né É, até anos Aí o que que acontece Acontece que O O nosso calendário É o calendário romano Todo mundo do ocidente É O calendário romano Que é esses meses Que a gente fala normalmente Mas Nos meses dos índios Aqui, ó Segundo esse calendário É É de acordo com os fenômenos Da natureza As crenças Os interesses E preocupações diversas Como Plantio e colheita Então No janeiro aí Era que mês Para os índios Do parque indígena Do Xingu É É que mês Para eles É o mês do Ó aqui embaixo Antoniel Que mês é esse aqui? Que bicho é esse aqui? Isso é o que? É um Milho Então Aqui é o mês do milho E esse aqui Mês de fevereiro É o mês do que? Do rio Que nome é esse aqui? Que tá aqui Tá dando pra ver? Deixa eu botar maior Que mês é esse aqui? Mês do rio Cheio Cheio O mês de março É o mês do A Abacaxi O mês de abril É o mês de que? Da pescaria Pra isso é pra os índios Da tribo Do Xingu Viu? Aí o mês de maio É o que? O mês da O que é que eles estão fazendo aqui? O que é isso aqui? É É o mês da derrubada Ou seja Derrubada de árvores Né? Eles precisam De árvore Pra Ou fazer Local de plantação E fazer a madeira Pra as rocas É o mês de junho É o mês da Gaivota Aí o mês de julho É o mês de o que? É o mês de o que? Agora o que é isso? É o mês da casa O mês da Gaivota O mês da Gaivota Aí é É o mês de julho É E o mês de julho É tracara Bota ovo Tracara é tipo Um Um Uma tartaruga Certo? Então A tracara aí Certo? É Aí tem O mês de agosto É o mês de o que? É festa da fogueira Mas ele tem um nomezinho aqui Que não dá Coache 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 Sei lá Setembro É o mês de o que? Plantio de? Plantinho de milho De milho não Milho é lá embaixo De mandioca É Outubro É o mês do que? Da colheita Do É Maravilha? Não É pequi Pequi é uma É uma É uma fruta lá Do Mato Grosso É de Goiás É uma fruta Amarelazinha Assim Por isso que está aí Amarela Ela é tipo uma manga Ela é tipo uma manga É Alguém aqui já comeu Aquelas Aquelas Ameixa Grande assim As ameixonas Assim Mas você já viu, né? Você não já viu? Eu já vi Você não já provou? Já Já, né? Aí Então Aquelas É O pequi Só que ele é amarelo Ele é grandão Assim Redondo E ele tem muito espinho Dentro Aí se a pessoa Não tiver cuidado A pessoa Fica com a boca Cheia de espinho Então O pequi É lá de Goiás E novembro É o mês do que? Do? Verão E o dezembro É o mês da? Melancia Melancia Então Aqui Nesse calendário Aqui O calendário Ele é É Ele é Da tribo Lá Indígena Do Parque do Xingu Certo? Então É Os índios Têm um calendário Nós também temos Outro calendário Viu? Agora vamos lá Diferente De acordo com o calendário Cristão Cristão se refere ao cristianismo Ou seja Aquele que segue a religião Dos preceitos De ensinamento De Jesus Cristo Hoje é adotado Na maioria dos países Do mundo Incluindo o Brasil Oi? Aí Os anos anteriores Ao nascimento de Cristo São numerados Em ordem decrescente Acompanhados pela sigla ACIC Que quer dizer Antes de Cristo E DC Quer dizer Depois de Cristo Né? Então Aqui Ó No No calendário Nós temos É É Nós temos Aí O Nós temos O nascimento De Jesus Cristo Então Do nascimento De Jesus Cristo Se for Antes do nascimento De Jesus Cristo Conta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Dez Um Tal Até o mais infinito Antes de Cristo E se for Depois do nascimento De Cristo Em ordem Crescente É Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí Então Hoje Nós estamos No ano De dois mil e vinte e um Depois do nascimento De Cristo Então Em dois mil e vinte e um Oi Em Minha filha Segundo o calendário Ele nasceu Há dois mil e vinte e um Anos Oi Oi É Mas isso aí são as As exceções Vocês vão estudar melhor Esse assunto lá no ensino médio Mas a gente aqui No ensino fundamental A gente tem que ensinar O que é a base As exceções Se está errado Se não está Isso aí foram dizendo depois Descobrindo depois E não sei o que Mas a base É essa aqui Tá certo Aí quem diz Que está errado É É É É Quem diz Que está errado No caso Se não É porque ele já estudou Mais profundo Sobre isso Certo Então Aqui o livro Ele traz Essa questão Se está errado Se não está Aí a questão Que como a gente Viu nas fontes Históricas Depende da interpretação De cada De cada Pessoa De cada Historiador Entendeu Mas a maioria Dos historiadores Eles 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 têm Essa 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 ideia Esse entendimento De que O nascimento De Jesus Cristo O ano Após o nascimento De Jesus O nascimento De Jesus É considerado Para o mundo Ocidental O ano zero Certo O nascimento De Jesus Um ano depois É que é O ano um E antes dele Também Certo Então aqui A ideia Da escala Da escala Do calendário Tá certo Se está errado Se não está Aí vocês vão pesquisar Quando tiver no ensino médio Tudo mais Mas aqui Nós estudamos Essa parte Tá bom Daniel Aí olha É Ok Nós temos Então Vocês vão escrever Aqui Vocês vão escrever Além do calendário Cristão Existe O calendário É O calendário É Além do calendário Cristão Tem outros Antigos calendários Como o muçulmano Judaico E o chinês Copia isso aí Que tá grifado Quando terminar Diga Terminei Professor Olha O muçulmano É referente Ao islamismo É aquele que segue A religião Os preceitos E ensinamentos De Maomé O judaico É referente Ao povo judeu O israelita E a sua religião Que é o judaísmo Copia isso aí Que vai cair na prova Viu Ok 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 Tá certo Professor Oi Nesta escola Tem aula Tem aula O que OBMF Tem não Terminei Professor Ok Sabrina Tá certo Tá certo Oi Professor O senhor Um Tem visto Que Tem uma Na música Que tem duas Contas No meu Sala É Sara Sara Tem duas Contas No Google Sala de Aula Aí um Eu vou excluir Viu Sim Tá lá Com duas Contas Eu não sei Qual é a matéria Deixa eu olhar Aqui Sara Sabrina Sabrina Barbosa Tal É aqui Sara Em arte Em arte Tem duas contas Ou você sai Ou eu vou excluir Viu Uma das contas Você tem dois e-mails É Pois aí Lá tem duas contas Registrou duas contas Aí veja lá Como é que tá Aí depois você olha lá Viu Então pessoal Aí se eu perguntar Lá na prova Quais são os outros tipos De calendários Ou quais são os calendários Conhecidos Chinês e o cristão Viu Então se eu perguntar Quais são os outros tipos De calendários Você responde dessa forma Se eu perguntar Quais são os calendários Conhecidos Aí você vai ter que responder Cristão Muçulmano Judaico E chinês Tá certo? Pronto Então aqui Nós temos O calendário judaico Que eles têm Eles têm 49 dias Que é entre o Pesá E o Shavu Shavu Certo? Fechar esse Shavu Então Aqui é a colheita da cevada Então aqui ó Lembrar que Tanto os muçulmanos Quanto os judeus Eles escrevem Da direita Pra esquerda Então aqui ó Ele começa de baixo Pra cima E da direita Pra esquerda Viu? Então os textos dele Começam aqui de baixo Aí vai Pra esquerda Volta pra baixo E tal Assim assim Até chegar o texto Viu? A gente é que escreve Da esquerda pra direita Certo? A gente Entendeu, Eloá? Entendi É meio estranho Meio estranho o que? Escrever Como eles escrevem? É porque É porque a gente Tá acostumado Pronto Aí vocês vão Colocar esse título Aí Certo? Vocês vão Colocar esse título Certo? E colocar Essas Esses quatro Textos aí ó Uma década É um período De dez anos Um quartel É um período De vinte e cinco anos Um século É um período De cem anos E o milênio É um período De mil anos De cem anos Um período É um período De cem anos E um período De cem anos E o milênio De cem anos E o milênio De cem anos E aí, tudo certo? É É, e tu tava onde? É porque, professor É, minha amiga Porque eu me mando mensagem Eu tava falando pra ela que eu tô na aula Entendeu? É, o que é? O que? É, então? Ótimo. Davi, Davi. Davi, Davi. Davi, Davi. Davi, Davi. peguem e vocês podem pesquisar no caderno e no livro, tá bom? Para mim, papel é um significado. É, mas também tem outro significado, tá certo? Podemos? Antoniel, faltou tu ler aí, Antoniel. Faltou tu ler, Antoniel. Para facilitar a compreensão, o que você sabe, está usando o país fora do negócio, década, período de 10 anos, até período de 21 anos. Certo, período de 100 anos, médio de 100 anos, 21 anos. Ok. Então, se o... Bom, tá certo? Se a pessoa tem, se a pessoa, a gente for contar os tempos, a gente tá em quantos milênios? A gente tá no primeiro, no segundo ou no terceiro? É, né? Mas só que é segundo, isso. Aí, vamos aqui continuar o entendimento. Olha, o terceiro milênio, ele começou em 2001. Então, a gente tá no terceiro milênio, viu? Porque o primeiro milênio foi de 1 até 1.000. De 1.001 até 1.901 foi o segundo milênio. Aliás, é 2.000. De 2.000 pra o restante é o terceiro milênio, viu? Então, a gente tá, olha, do nascimento de Jesus Cristo, depois de Cristo. O primeiro milênio foi composto de 1.000 anos. O segundo milênio, composto mais de 1.000 anos. Então, ó, aqui tem a representação da caravela portuguesa. Aqui, no terceiro milênio, que foi a partir de 2001, e a gente vê aqui também um astronauta, que no segundo milênio, os astronautas foram até a Lua, né? Que foi o primeiro passe do homem. Aqui, ó, antes de Cristo também, teve um milênio, teve o segundo milênio e teve o terceiro milênio. Então, esse aqui é o deus Anubis. Esse aqui é o deus Anubis do Egito, né? Essa aqui é uma linha do tempo representativa, ok? E aqui são as divindades maias, que é ali da América do Sul, né? Aqui da América do Sul, aliás. Então, os maias. Então, nós temos aqui os marcos históricos. Fale baixo que tá doendo meu ouvido. Tô indo copiar esse negócio aqui. Termina aí pra gente ir. Tá certo, Raquésia. Obrigado. Vai, obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado, obrigado. Obrigado, senhor Chau. Não é Chau, não. Não é você, não. São os outros aqui. Não, não é nada a ser, você. Tá certo. Termine aí. Deixa eu só dar uma pausinha aqui. Já que... Davi terminou os calendários aqui. Aí a gente vai para os marcos históricos. Vocês vão copiar, ó. Cada período ou fase é separado por eventos, chamados marcos históricos. Copia isso aí. É pra escrever os títulos, né? Não, precisa não. Escreve só essa parte aí. Que já tá dentro do tempo. É a parte que tá grifada embaixo. É, a parte que tá grifada. Professor, nunca ouviu falar do período da pedra lascada, período da pedra polida. É, aí é esse período que tá falando aqui, da pedra lascada, da pedra polida, certo? A profissão da pedra lascada? Sim. Tem ninguém, professor. Paleolítico, Neolítico. Você já viu falar do Paleolítico, Neolítico? Já? Já. Pronto, é desse período aí. Tá certo, quem terminou tá certo. Aí é chamado o período aí que nós temos. Depois dessa aula, vocês vão ter uma aula de Sociologia. Revisão de Sociologia. Viu? Vocês vão ter uma aula gravada de Sociologia. Quem não copiou nada de Sociologia... O senhor já postou? Já, mas eu vou... Mas só vai vir daqui a pouco, viu? Tá bloqueada. Tá certo. Aí, para você contestar a aula de Sociologia, vai ter aula de Sociologia, não? Aí, vai sim, vai ter de Português de vocês. Vai ter aula de Português de vocês. Aliás, vou fazer aula de Redação, de Revisão. Não, professor, de Português. Não, professor. Revisão de Redação. Que vocês faltaram aula de... Não, né? É que eu não botei aula de Revisão de Redação, não. Aí, amanhã, dou aula de Português a vocês. Tá. É o quê? Eu dei lá. Falei sobre História em Quadrinhos. Falei, não. Falei, não. Não, não. Não. Falei, não. Hein, Antônio? Eu não vejo. Não. Não. Eu não... Eu não lembro de revisão de... De Redação do Sexto Ano, não. Achei. Não, não. É, porque aí que foi... Isso aí foi na aula. Isso aí foi na aula. É, aí eu... Eu vou fazer a redação. Eu postei um vídeo de revisão, mas eu quero dar a aula mesmo, viu? Eu só posso falar pra você. Hein? É, tá certo. Desculpa. Professor, você não vai entrar no intervalo? Ou não vai ter intervalo? Não, o intervalo já aconteceu. O intervalo vocês já tiveram. Aí, se eu der cinco minutinhos, beleza. Se eu não der, aí... Já sabe. Quando terminar aqui, já vamos pra... A... Já vocês vão pra aula... É... A aula... A aula gravada. Podemos... Eu vou passar, viu? Davi, eu não vou esperar não, viu? Já... Posso passar? Aí, olha... Devisão tradicional... Davi, eu tô ali, pode ir. Davi, não grite não, Davi, por favor. Bom, isso eu acho que eu vou ter esse microfone. É melhor, porque tá horrível. Eu tô... Eu tô falando mal barro, mas eu não vou passar aqui. Eu tô falando de tudo aqui. Já escuta... Aí, olha... Devisão tradicional da história, Segundo os historiadores europeus, viu? Então, antes de 200 mil anos antes de Cristo, Foi o surgimento do ser humano moderno, Homo sapiens, sapiens, viu? Então, o Homo sapiens sapiens, Ele vai tá escrevendo as pinturas rupestres, Lá nas paredes das cavernas, depois, 4 mil antes de Cristo, surgiu a escrita, né? A escrita nos hieroglifos, a escrita cuneiforme e tudo mais. Lá naquele período do Egito e tudo mais, né? E aí, vem o nascimento de Jesus Cristo, o ano 1. No século 5, foi a queda do Império Romano, a desagregação do Império Romano do Ocidente. Foi no ano 475, século 5. Depois disso, o Império Romano do Oriente cai também. É a tomada de Constantinopla pelos turcos. Foi em 1453. Depois disso, em 1789, já no século XVIII, Tem início da Revolução Francesa. E várias outras coisas, ok? Então, a separação de um período e outro, Geralmente é marcada por uma mudança, Ou seja, por uma ruptura. Isso não significa que, a partir daquele momento, Não exista mais ligação com a época passada e a época depois. É claro que existe. Então, muitas características do que havia antes Continuam no período seguinte. E o que destaca é que existe uma permanência. É o que se destaca, né? Que existe uma permanência. Então, podemos concluir que a história é feita de rupturas e permanências, Exatamente como acontece na nossa vida. Aí, aqui nós temos o Palácio dos Campos Elisius, Que é a antiga sede do estado de São Paulo. Então, aqui nós temos, né? Ele foi restaurado. Ele é parte do patrimônio histórico. Ele é da arquitetura renascentista. E só que ele tem muros altos. Por que tem muros altos? Para as pessoas não vandalizarem. Isso é um prédio muito histórico. Ok? Aí, vamos continuando aqui. Aí, aqui, ó. Um fóssil de dinossauro. Um esqueleto. Do maior dinossauro brasileiro. O Maxacalisaurus topae. Que ele tem cerca de 80 milhões de anos. Esse esqueleto, ele estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas, ele foi destruído quando pegou fogo lá. Isso é uma foto de 2016. Porque, em 2018, ele pegou fogo. Aí, o aparelho de televisão de 1952. Olha como ele era. Diferente do seu aparelho aí. Olha como era a antena. Certo? Olha como eram as vestimentas das meninas do século XVIII. XVII, XVIII. Rose e Azul de Pierre Renoir. Representando as irmãs Alice e Elizabeth Carren da Vera. Aí, tem aí, viu? Aí... Tu queria usar uma roupa dessa agora, nesse calor? Não. Então, pronto. Tu disse que é bonito. Eu não quero que vá. Certo? Então, reprodução da capa de um jornal. Diário da região. Em São José do Rio Preto, São Paulo. Do ano de 2018. Então, aqui nós temos a capa de jornal. Certo? Aí, tem aqui a revisão. Vocês vão copiar isso aqui, ó. Copiar tudo isso aqui. Pode copiar. Viu? O que? Copiar tudo isso? É, é. É, é. Vou tirar o print e vou colocar lá no grupo. E vocês vão ter o tempo. Tempo para copiar. É. É. É a folha todinha. Eu vou... Eu vou... Eu vou tirar o print aqui. Peraí, que eu vou tirar o print e vou mandar lá. Peraí. Davi, você escutou o que eu falei? Não. E por que você vai tirar o print e eu vou mandar lá? Eu vou tirar o print. Ah, eu vou tirar a maçã. Sim. É, professor. Aí, se eu for botar lá no... Vou botar agora. Já tô salvando aqui pra botar. Vocês... Vocês vão copiar. Tá embaçado pra você, mas pra mim não tá, não. Aí, só um minutinho. Só um minutinho que eu tô salvando a foto. E vocês vão receber a foto no WhatsApp. Deixa eu pegar. Deixa eu tirar aqui. Só um minutinho. Depois de terminar de copiar, vocês vão pegar e vão... Deixa eu ver aqui. É. E depois? Peraí, viu? Depois que vocês copiarem... Deixa eu ver aqui. Isso aqui tá muito feio. Vai. 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 Tchau.